Tomar muito cuidado com revelações, não devemos abafar revelações, normalmente hoje as coisas estão muito mudadas, essa mulher quem é, debaixo de que ministério ela está, qual é a autoridade espiritual sobre a vida dela, as pessoas não querem saber isso, e uma revelação estapafúrdia às vezes viraliza, e o diabo gosta, o diabo viraliza uma revelação estapafúrdia supostamente dada por Deus, para bagunçar mesmo, o objetivo do diabo é este, então as revelações precisam ser muito analisadas, a gente toma muito cuidado, saber de quem está ouvindo, qual o propósito, qual o objetivo, e a autoridade de uma revelação, a profecia, nunca se compara com a da bíblia, as profecias em que nós cremos, são dadas para ajudar a compreender melhor, ajudar a tomar decisões, mas sempre baseados em convicções nossas, com base na bíblia, nunca com base em revelações, então uma revelação dessa, para mim é sem pé e nem cabeça, eu não sei porque isso foi para um livro, e tem gente preocupada com isso, não tem nada a ver com o que a bíblia diz a respeito do assunto, o inferno é o lugar dos mortos, é um ambiente espiritual, e no início até o próprio Jesus simplificou a coisa, porque não era propósito dele ficar detalhando sobre isso, isso vem com outros livros da bíblia, o acréscimo de revelações que Deus deu a vários outros servos, Paulo, João, no Apocalipse, para a gente entender melhor sobre o destino eterno, Jesus simplificou, porque o propósito dele era alertar você para consequências terríveis, Jesus diz que o inferno seria de fogo, onde o verme não morre, o fogo não se apaga, para alertar, mas detalhadamente nós encontramos em outras partes da bíblia, essas coisas um pouco mais claras, o inferno é um local espiritual para onde vão as almas das pessoas, quando morrem sem Deus, nós cremos, isso não é unânime entre os evangélicos, mas a maioria crê assim, que há dois lugares, o sede, Abraão, o paraíso, é um local espiritual para onde vão as almas daqueles que morrem no Senhor, bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, eles vão para este local, esse paraíso, esse é o local abençoado, é um local espiritual, quem vai para lá, são somente as almas, e o inferno é o local de almas perdidas, para aguardar o julgamento e a condenação, portanto é um local espiritual, agora o destino eterno, é que os que estão no seio de Abraão, vão ressuscitar, para estarem com Jesus no arrebatamento, sete anos nos ares, enquanto a grande tribulação acontece na terra, depois vão descer com Jesus, para reinar com ele os mil anos aqui na terra, e depois estar com ele para sempre, os perdidos que morrerem sem Cristo, vão para o inferno, que é um local espiritual, aguardando os mil anos do milênio, para só depois do milênio, serem julgados, Apocalipse, capítulo 20, cada um pelos seus atos, para serem condenados com justiça, pelo que os seus atos fizerem merecer, então cada um vai receber uma pena, agora já ressuscitados, a alma vai estar junto do corpo, eles vão estar ressuscitados, o corpo pleno, para serem lançados no lago de fogo, o lago de fogo, este sim é um local físico, e para mim tem até localização detalhada na Bíblia, Isaías 34, Isaías 66 no final, vai ser o lago de fogo ali em Hebron, aquele buraco que vai ser aberto, por um meteoro que vai cair, ali vai ser o local, ao lado de Israel, onde vão ser lançados, para começar, o anticristo e o falso profeta, o Papa da religião universal, e depois o próprio dragão Satanás, vai ser lançado lá também, e junto com ele, todos os que forem julgados e condenados, o inferno, esse local de condenação, foi preparado para o diabo e seus anjos, mas ali vão parar também, aqueles crentes rebeldes, aqueles que não quiseram saber de Deus, os que viveram em pecado, após a ressurreição, e após o juízo final, portanto, fica comparando isso com a revelação, que para mim não tem pé e nem cabeça, não tem sentido, a gente descarta uma revelação desse tipo. E aí E aí E aí E aí